Isso aí, São Paulo campeão, agora é olhar para o Campeonato Brasileiro, né? Comemorar até o final de semana, porque no Brasileirão, o São Paulo não cai, né gente? Um hecatombe tem que acontecer para o São Paulo cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jeito que esse time joga, o encaixe, agora só tem o Brasileirão pela frente, então não pode se emocionar, né? Não ficar emocionado, entrar em campo e manter ali o ritmo que o São Paulo consegue fazer os pontos necessários para não cair. Obviamente que é aí que está, né? O time não vai fazer tanta força, né? Pelo menos vai precisar fazer 45 pontos, esses 45 já tem 28, faltam 17 pontos, 17 pontos para 14 jogos, 14 ou 15 jogos, né? Dá para o São Paulo fazer tranquilamente, deixa eu até dar uma olhada aqui no calendário de São Paulo. Bom, dois jogos aqui já de cara, já dá para cavar aí umas duas vitórias. Coritiba em casa, Corinthians em casa, aí tem o Vasco fora, Goiás fora, Bremio em casa, já dá para mais três pontos, vai ter o Cruzeiro depois, vamos ver quantos jogos em casa aí. Tem o Flamengo em casa, também lá na última rodada, Puiabá 3, 6, digamos que São Paulo ganha, né? Tem três, seis, nove pontos para o Cruzeiro, nove, doze, quinze, dezoito. Tem dezoito pontos em jogo, jogando dentro do Morumbi. São Paulo faz desses dezoito, treze, mais alguns em casa, e põe mais alguns pontinhos fora aí. E querendo ou não, vai fazer alguns pontos fora, né? Já dá para cavar aí, ó, a sua vaga no Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Já vai estar na fase de grupo da Libertadores, não vai ter que se preocupar muito com isso. Agora nós ou vamos ver que a Joico vai ter que se preocupar muito quando faz o café. E aí Obrigado.